Hello, singular and plural, flower, flowers, bus, buses, som de z, som de e, z, buses. Vejam aqui na letra A. O plural destas palavras é feito apenas acrescentando o s, vejam. A flower, some flowers, som de z depois do r, flowers. A week, uma semana, two weeks, som de s depois do k, weeks. A nice place, um lugar, legal. Many nice places, places, som de z. This shop, esta loja, these shops, som de s depois do p. A questão de ser som de z ou s deve ser natural. Vejam, quando você fala o i, k, o k não vibra as cordas vocais. K, k. E o s também não. S, s. Weeks. Então, os dois fonemas aqui, nenhum deles vibra as cordas vocais. O p também não. Shop, p, p, shops. O p e o s não vibram. O r, vejam, flower, rr. O r vibra, né? Flower, ok? Então, o som do z também vibra. Z, flowers. Tudo vibra, ok? A esses sons, vamos acrescentar e-s e falar o e-s. Bus, busses. Dish, dishes. Church, churches. Box, boxes. Eu estou vibrando porque eu falo o e, o e vibra, então o som é de z. Ok? Potato, potatoes. Tomato, tomatoes. Quando a palavra terminar em y, você vai trocá-lo por i e acrescentar e-s. Baby, babies. Dictionary, dictionaries. Party, parties. Quando as palavras terminam em a-y, e-y, o-y. Vejam, você apenas vai acrescentar s a essa palavra. Day, days. Monkey, monkeys. Boy, boys. When a palavra termina em f, ou f-e, você vai trocar por v-e-s. Shelf, shelves. Knife, knives. Wife, wives. Vejam que você não fala o e aqui, né? Vejam aqui na letra B. These things are plural in English. Estas coisas são plurais em inglês. Scissors, tesoura. Glasses, óculos. Também plural no português, né? Onde estão meus óculos? Transers, calças. Igual no português. Onde estão minhas calças? Claro, coloquialmente falamos, cadê minha calça azul? Jeans, plural também. Shorts, calções, bermuda. Tights, pajamas. Do you wear glasses? Você usa óculos? Where are the scissors? Onde estão as tesouras, né? Mas é uma unidade só. I need them. Eu preciso delas. Em português, é claro, onde está a tesoura, eu preciso dela. Se eu quiser falar tesoura, óculos, todos esses objetos aqui no plural, vejam como eu faço. You can also say a pair, um par, né? Em inglês, consideramos cada haste uma tesoura. Vejam. A pair of scissors, um par de tesouras. A pair of trousers, um par de calças. A pair of pajamas, a pair of jeans. Vejam aqui na letra C. Aqui há uma diferença na pronúncia. Aqui há um E, normal, como no português. E aqui, A. A, a, man, men, man, men, man, men. Foot, one foot, two feet. Um pé, dois pés. That sheep, aquela ovelha. Those sheep, aquelas ovelhas. A woman, a woman, uma mulher. Some women, algumas mulheres. A tooth, um dente. All my teeth, todos os meus dentes. A fish, um peixe. A lot of fish, muitos peixes. Ou muito peixe. A child, uma criança. Many children. Aqui, cuidado com a pronúncia. Você fala primeiro cha, cha. Depois, il, cha, il, child. E não chai. Senão você põe um fonema que não existe aqui. Não é chai. É cha, il, child. A mouse, um rato. São mais, alguns ratos. Também, vejam. A person, uma pessoa. Two people, duas pessoas. Some people, algumas pessoas. A lot of people, muitas pessoas. She's a nice person. Ela é uma pessoa legal. Mas, they are nice people. Elas são pessoas legais. Ok? Então, você não diz nice persons. Vejam na letra D. Reforçando o que vimos agora mesmo. People is plural. A palavra people é plural. They. Então, nós dizemos people are. People have. A lot of people speak English. Muitas pessoas falam. I like the people here. Eu gosto das pessoas aqui. They are very friendly. Também, police, vejam, é plural. The police are here. A polícia está aqui. Why? What do they want? Por quê? O que eles querem. Ok? O que eles querem? Obrigado.